Vamos lá, o meu computador não está abrindo aquele ambiente, mas eu estou dentro do meu portal Ativar para mostrar uma coisa para a galera, Caio, volta lá, esse aqui sou eu, eu sou um aluno do Ativar. Você é um ativado. Isso, aí a gente tem aqui mês de agosto, que já abriu, hoje é dia 6, valendo mês de agosto, clica aqui, aí eu estou aqui com o meu caderno de ativação da semana 1, que é de 5 a 9 de agosto, ok? Isso. Você que está inscrito no Ativar, é só clicar aqui, baixar meu caderno de ativação. O Adailton me disse que cada semana tem uma cor diferente. Eles estão fazendo assim, primeira semana, portal, segunda semana, do mês, então tem uma variação de tons para o indivíduo não se perder aí dentro. Entendi. E tem tudo, né? O caderno está aqui. Tem ajuízo, mas não julgue. Olha que bacana. Leitura, 15 minutos. É muito rápido, né, Caio? Muito rápido. 15 minutos de leitura. Todo dia, 15 minutinhos. 15 minutos é 3 esfregadas de dedo no Instagram. É. Não é isso? E pode fazer uma diferença total para a sua vida. É. Os que estão fazendo isso, estão testemunhando um efeito extraordinário, como semana após semana eles crescem. Crescem e crescem. Então, chegue aí e ative-se você também. Então é isso aí. Eu quero. Entre e ative-se. Tá bom? Eu vou ficar super feliz. É só clicar aqui. E aí dentro tem tudo, né, Broga? Tem tudo. O cara vai receber de tudo. Inclusive, quando o curso for evoluindo, o pessoal vai receber também todo o caminho do discípulo. Bem tratadinho, arrumadinho, para ele receber. Tem muita coisa que ele vai... Tem muito chão para andar aí. Ixi, só o que eu falei para o Adair, que eu vou fazer e vou começar logo. É muita coisa. E coisa nova, que não está em lugar nenhum. Essa plataforma exclusiva, ela é fantástica. É, sobretudo porque quem entra tem que estar com vontade. E o cara tem que demonstrar que está. Porque eu não estou tempo, eu não tenho tempo para ter ali dentro quem não demonstra que quer. É só aí quando você demonstra que quer, é que as coisas ganham a devida profundidade e o devido enraizamento em você. Então, não é para meninos. Os meninos fiquem aí. Tem material meu na internet toda. Aos milhares, vocês não teriam vida para ler e ouvir tudo que eu já falei aqui. Então, aproveita. Agora, quem quer uma coisinha encaminhada, um tutorial, aí algo com começo, meio e que não tem fim, que só cresce e cresce para dentro, entre aí no portal Ativar, tá?